Salve galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre como se defender de uma falsa acusação. Será mesmo que só a palavra de uma mulher é o suficiente para condenar um homem? Nos casos de assédio sexual e de abuso e entre outros? Eu confesso que a palavra de uma mulher hoje contra um homem é muito relevante, mas existem formas de você se defender e contra-atacar. Igual acontece quando alguma mulher vem com aquele papinho de que você é o pai do filho dela, ela aparece lá grávida, é a palavra dela. E como você faz para se defender? É através do exame de DNA, que através desse exame você derruba completamente a palavra dela se o filho não é seu, não é? E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre como se defender de uma denúncia de assédio sexual ou de estupro. Eu vou usar esse caso aqui de um motorista de aplicativo que sofreu uma falsa acusação. Ele estava levando uma passageira e ela, quando chegou no determinado lugar, não tinha dinheiro para pagar. E teve meio que uma discussão ali e ela saiu do carro para se esquivar de suas obrigações de pagar o devido trabalho do motorista, não é? E no dia seguinte ela foi postar nas redes sociais de que ela tinha sido assediada por esse motorista, que causou sérios problemas. Na hora, quando a empresa pela qual ele dirige ficou sabendo do caso, bloqueou ele. Ele ficou quatro dias sem trabalhar, ficou com o nome difamado, não é? E até recebeu ameaças nas redes sociais por ele ser um possível abusador sexual. E depois que essa mulher foi pressionada, ela se retratou, dizendo que foi mentira, que ela ficou assustada e inventou essa história. Pois. A passageira publicou essa mensagem nas redes sociais. Na denúncia, a mulher fala que Fábio chegou a passar a mão na perna dela no momento em que trocava de marcha. A mulher compartilhou a foto do motorista. Fábio tem um perfil na mesma rede social e depois da publicação, passou a ser apontado como um abusador. Sem saber o porquê. De repente, Fábio foi surpreendido ao ser bloqueado pelo aplicativo de transportes. O motivo? Má conduta. Enquanto a notícia se espalhava, o motorista continuava sem entender nada. Finalmente, uma amiga contou sobre a publicação da passageira. Quem já conhecia Fábio desconfiou da publicação. Amigos do motorista decidiram ir ao endereço da passageira em busca da verdade. Confrontada, a mulher admitiu que não houve assédio. Apagou a primeira publicação e fez uma nova, admitindo que mentiu e inocentando Fábio. Eu expus o rapaz dizendo que ele tinha tentado abusar de mim. Vim atrás daqui dizer que não aconteceu nada disso. Eu inventei isso porque realmente eu estava sem dinheiro para pagar a corrida. Então o rapaz, no direito dele, tentou travar as portas. Não conseguiu porque eu já estava com a mão no negócio que abre a porta e fiquei com medo dele. Mas o cara é inocente, não fez nada disso. Aquela postagem não existe, é fake. Ele realmente é trabalhador. Fábio ficou impedido de trabalhar por quatro dias. Ele só foi desbloqueado da plataforma de transporte por aplicativo depois que essa passageira tirou a denúncia. A melhor forma de se defender de uma denúncia falsa é manter a calma e não reagir impulsivamente. E ir logo buscar uma orientação jurídica com um advogado criminalista. Não é recomendável sair querendo discutir com a pessoa que está te acusando ou querer se expressar nas redes sociais, pois essas coisas podem ser usadas contra você. E é fundamental que você não ligue para acusador e tente chegar ao fundo da acusação ou querer dar desculpas pelo que aconteceu. Diante de uma falsa acusação, só converse com o seu advogado. Junte provas e testemunha, pois essa pessoa que está te acusando vai ter que provar a veracidade dos fatos. Nesse caso que eu usei como exemplo do motorista, a mulher publicou essa falsa acusação diante das redes sociais. E como ela veio querer se retratar depois de que ela estava mentindo, ela praticou o crime de calúnia. Que é o artigo 138 do Código Penal, acusar alguém publicamente em um crime sem provas, pena de detenção de seis meses a um ano. Se ela tivesse ido na delegacia fazer essa denúncia para a abertura de um inquérito policial, ela iria incorrer no artigo 338 do Código Penal, que é a denunciação calumniosa. Que é dar causa à instauração de investigação policial, de processos judiciais, instauração de investigações administrativas, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, contra alguém imputando-lhe crime de que o sabe inocente, que a reclusão é de dois anos a oito anos. E nesse caso é uma ação penal incondicionada, que é quando é uma obrigação exclusivamente do Ministério Público abrir o processo sem ter que ter representação da vítima, que no caso seria o motorista. Mas como no caso dele configurou a ação penal privada, pois a calúnia, a difamação e a injúria são crimes contra a dignidade, a honra e o decoro, que só pode ser iniciada através do ofendido, que no caso seria o motorista. E por que que eu tô explicando isso? Porque se acaso esse motorista não quiser processar essa mulher, ela fica impune. Pois é um crime de ação penal privada, só ele pode revidar. É por isso que acontecem muitos casos e as pessoas falam Ah, mas a mulher fez isso e aquilo e não aconteceu nada com ela, porque a maioria desses caras não fazem nada. Simplesmente isso. Foi igual no caso do Neymar contra aquela nájila lá. Os advogados do Neymar poderiam ter acusado ela por calúnia, ter pedido indenização, processado ela por danos morais e materiais. E a defesa do Neymar também não deu muita importância quando o Ministério Público denunciou ela por denunciação caluniosa. Praticamente os advogados do Neymar devem ter feito algum acordo com essa nájila Pra que ela não citasse mais o nome dele. Vocês podem ver que a mulher sumiu, ela poderia estar aí em podcast falando do cara, isso e aquilo, mas simplesmente, não é? Ela desapareceu e não toca mais no assunto. Então, se alguma mulher denunciar você de alguma coisa ou qualquer outra pessoa de algum crime, qualquer coisa que seja, em redes sociais ou sair falando por aí, é exclusivamente sua decisão de processar essa pessoa por calúnia. E se essa pessoa entrar na delegacia pra promover uma denúncia que cause a instauração de um inquérito policial e que você tenha que responder em juízo, e não conseguir provar a veracidade dos fatos, vai incorrer pelo crime do artigo 339 do Código Penal, que é a denunciação caluniosa. Mas vamos voltar no exemplo do motorista. Vamos supor que essa mulher tivesse ido lá e ter feito essa denúncia na delegacia, não é? Pra querer processar esse motorista. Será que só a palavra dela seria o suficiente pra condenar ele? O que aconteceu na corrida? A passageira publicou uma denúncia nas redes sociais contra esse rapaz aqui. Ele tinha colocado a mão na coxa dela. Ela alegou isso, que ela sofreu assédio sexual. Então, imediatamente deveria ter sido feito o exame de corpo de delito pra comprovar que as digitais desse motorista estavam nela, ou se havia prova testemunhal e qualquer outro tipo de prova. E o que o Ministério Público ia fazer é investigar o caso. Iriam ir atrás de outras passageiras que frequentaram viagens com esse motorista pra ver se ele já tentou alguma coisa do tipo. Pra ver se ele tem uma boa ou uma má conduta, não é? Aí, nesse caso que eu vi, as pessoas falaram que ele nunca tinha feito nada disso, que ele sempre tratou todas as passageiras bem. É por isso que eu falo. Eu já falei em vídeos anteriores. E ambiente de trabalho, evite cantadinha, brincadeiras, não é? Porque pode dar esse problema. Pois, se ele tivesse uma má conduta, as outras mulheres que foram entrevistadas, não é? Interrogadas, dissessem lá. Ah, ele já tentou dar em cima de mim. Ele já veio com gracinha pra cima de mim. Iam queimar esse cara completamente. E voltando ao caso. Diante dessas faltas de prova, o advogado de defesa do motorista vai levar tudo isso para se provar que se trata de uma falsa acusação. O advogado também vai juntar nos autos do processo de que essa mulher contratou o serviço dele e não quis pagar. E que usou isso como forma de se esquivar do pagamento, não é? Da viagem. E diversos outros fatores. Não é só, igual esses caras, não é? Dito Red Pill, estão nessas teorias loucas de que só a palavra de uma mulher basta pra condenar. Não é assim, não, cara. Existe o devido processo legal, o direito do contraditório e da ampla defesa. Por mais que a palavra de uma mulher tenha muito poder, e eu não tô negando isso, mas existem formas de você se defender sim. Claro que existe casos que a justiça falha, mas você também pode recorrer. E se houver caso de inconstitucionalidade, uma sentença sem provas alguma, você recorre até ao Supremo Tribunal Federal. E o certo é contra-atacar essa pessoa que te fez essa acusação. Coisa que muitos homens não fazem, não é? Assim como o Neymar não fez, e esse motorista também eu tenho certeza de que não vai, vai deixar pra lá. Porque a mulher se arrependeu, os caras lá do aplicativo de que ele trabalha, já aceitaram ele no trabalho de novo, não é? Tem muita coisa envolvida e cada caso é diferente. No vídeo passado eu citei o caso do Robinho, e das consequências de que você incorre quando você vai pra uma balada e fica com alguma garota bêbada lá, aquela que tá loucona, chapadona, ou às vezes tomou alguma bebida batizada. Aí no dia seguinte, ela vai na justiça e te processa por estupro, de vulnerável, alegando de que ela estava inconsciente e que não se lembra dos fatos e que acordou no outro dia, violentada, e que ela só se lembra de você. E nesse caso, existe uma série de fatores que devem ser levadas em consideração, não é só a palavra da mulher não. Diante dessa denúncia, vários exames são feitos, assim como o corpo de delito, o exame sexológico, que é feito através de um médico legista que vai examinar o corpo, as genitais da vítima, e constatar se houve o ato sexual, se houve marcas que comprovem violência ou qualquer tipo de agressão. E essa denúncia recai no artigo 217 do Código Penal, que é ter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, ou com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tenha o necessário discernimento para a prática do ato. E ressalta-se nesse artigo que uma pessoa embriagada é incapaz e não possui condições de manifestar emoções, desejos e tomar decisões, muito menos de consentir num ato sexual. E fica sendo configurado uma pessoa vulnerável. Por mais que está enchendo a cara, seja uma prática imoral, mas uma pessoa que bebe bebidas alcoólicas por conta própria dentro do seu livre-arbítrio não é capaz de desconsiderar uma vulnerabilidade. E ninguém tem o direito de sair abusando e se aproveitando dessa pessoa. E para que essa pessoa seja considerada vulnerável, incapaz de oferecer resistência e saber do ato que está acontecendo, é feita uma série de exames também, toxicológico, para saber o grau de embriaguez que só através de uma perícia médica e de um médico legista é capaz de determinar se essa pessoa era vulnerável e inconsciente de saber o ato que estava acontecendo. Então, se uma garota chegar a alegar isso e for feito o exame nela e for constatado que a quantidade de bebida que ela ingeriu não é o suficiente para considerar ela vulnerável, não haverá do que se falar de estupro, não é? E o ato vai ser configurado como consensual e conforme o exame sexológico que vai comprovar que realmente houve o ato sexual mas não teve marcas de agressão e violência, não há crime. E o advogado de defesa no seu caso tem que juntar tudo isso e um juiz nenhum joga um caso por achismo ele tem que levar em consideração as provas que são juntadas no processo para determinar se o acusado é inocente ou é culpado. Vamos supor que no caso que eu citei por exemplo a garota estava completamente bêbada considerada vulnerável pelo exame toxicológico e entre outros e foi considerada incapaz de se defender sobre o que estava acontecendo aí você vai e quer alegar que você estava bêbado também que você bebeu meu, vamos ser sinceros que o judiciário o promotor o médico legista ninguém é palhaço pois no exame de corpo de delito e sexológico vai constatar que houve o ato sexual e já que você quer alegar que você estava completamente embriagado como é que você conseguiu cara ter uma ereção e praticar um ato sexual no último vídeo que eu citei do caso do Robinho teve muito cara querendo alegar isso falando dessa parte é, e se ele alegar que está bêbado também meu, você pode ter ingerido bebida ou qualquer outra substância tóxica mas se você praticou o ato sexual você não pode alegar que você era completamente vulnerável e incapaz de saber o que estava acontecendo aí depois pega um áudio seu ainda e mostra que você estava detalhando tudo né e debochando ainda aí não dá não é cara vamos ser sinceros né galera e uma frase que eu quero deixar aqui para o pessoal jovem do canal até para os mais velhos que gostam do meu trabalho é o seguinte o sábio não é aquele que resolve problemas é aquele que evita procurem não frequentar determinados ambientes e manter qualquer tipo de relação com uma pessoa embriagada e no dia a dia de vocês no ambiente de trabalho não fiquem de cantadinhas de brincadeirinhas com atos que possam configurar um assédio tomem postura de homens evitem qualquer tipo de problema por mais que você seja inocente dá um baita de um trabalho você provar isso a palavra de uma mulher é muito forte mesmo contra um homem mas existem formas de você se defender e quem é inocente tem que manter a cabeça erguida e lutar pelos seus direitos caso alguém sofrer alguma falsa acusação não vá tirar satisfação não haja por impulso contrate um advogado junte provas e faça com que essa pessoa pague tanto na esfera penal como na civil beleza galera até um próximo vídeo eu só vou mostrar aonde que eu gravo os vídeos porque as vezes vem pessoas aqui reclamar ah você errou os pronomes cara erros de concordância verbal as vezes eu estou falando eu não fico editando cortando o áudio então eu vou mostrar a situação aqui galera tirei um tempinho livre eu estou aqui dentro do carro estou de viagem mas tirei um tempo para fazer um vídeo para explicar algumas coisas então as vezes eu erro não dá para me ficar lá cortando as vezes faltou um S ali as vezes eu errei tal coisa pô ficar julgando enchendo o saco com isso eu não sou um youtuber profissional eu não vivo disso dá muito trabalho ficar editando vídeo ter que ficar corrigindo eu não fico ensaiando o que vou falar eu vou tirando ali não é na hora ali fazendo as coisas procuro fazer da melhor forma possível passar uma orientação e ajudar entendeu se alguém quiser vir cobrar vem pagar aqui para me fazer o vídeo aí eu falo bonitinho faço tudo certinho planejo um roteiro entendeu faço tudo legalzinho mas eu não vivo disso daqui isso daqui nem me dá dinheiro as vezes eu fico aguentando xingo encheção de saco a troco de migalha vídeo as vezes dá o que 10, 12 reais não é um baita de um trabalho não é fácil então vamos parar de encher o saco um pouco e ter mais consideração com as pessoas esse aqui é o meu estúdio é aqui as vezes eu tiro um tempo eu estou saindo com o carro aí me vem umas ideias eu vou aqui faço os vídeos só isso beleza galera até o próximo vídeo tchau 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 tchau